E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou perfeito! No vídeo de hoje nós vamos ver aqui o transporte escolar no Brasil, né? Se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Vamos já, é isso! Tobaça! E todos os direitos autorais desse vídeo estão nos votos ao canal do Tobaça. Se vocês querem ver esse vídeo sem nenhum tipo de curto, sem nenhum tipo de pausa, o primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Nesta terça-feira, hoje, dia 26 de fevereiro, resolvi acompanhar uma rota do transporte escolar na região serrana de Itapajé. A partir aqui da Escola Tudês Pereira Passos, no distrito de Soledade, onde as crianças estudam e residem nos sítios Santana, Palmeira e São João. É já bonita, verde, bem íngreme a serra. Aqui do sítio Jucá, quando o ônibus retorna por volta de 11 horas e 15 minutos, toma aqui a esquerda e a subida é bem íngreme. Meu, me diga uma coisa, tipo, essa escola... Escola Soledade, né? É uma escola pública. Porque, assim, cá em Moçambique, a gente só tem transporte escolar em escolas privadas. Eu arrisco aqui a dizer que nenhuma escola, nenhuma escola pública tem transporte escolar para alunos. Acho que nem para professores. Arisco aqui a dizer isso, porque, realmente, se for de uma escola pública, é bastante legal. O melhor é ver, tipo, numa zona rural, né? Se é numa zona rural, ter um transporte público é muito legal. Tipo, um transporte escolar é bastante legal. O motorista, atenciosamente, para, observa-se, não vem nenhum tipo de veículo em um dos dois sentidos, para para a descida de uma professora e, daqui em diante, é estrada de chão. Até aí, foi tudo no calçamento, obra da estrada da banana. E, daqui em diante, subida íngreme, rumo ao sítio São João, Palmeira, vai até o Limoeiro. Na verdade, não dá para chegar no Limoeiro. Subida é difícil. Hoje, levamos sorte. Pesado, meio de fevereiro, ser da quadra chuvosa. Pegamos uma manhã com sol. Deu para subir bem. Imagina isso aqui, num dia chuvoso, num dia de chuva. Vamos de moto para tentar. Caraca, não quero nem imaginar. Realmente, não quero nem imaginar, porque a minha situação é a mesma. O lugar onde eu dou aulas, quando chove, meu Deus do céu. Quer dizer, se você estiver lá na escola, principalmente se for numa quinta, sexta-feira, tem que saber que você vai ficar preso lá, o final de semana todo, porque você não vai conseguir sair. Se a chuva pegar, quando você está em casa, então para entrar na escola também, é uma dificuldade muito grande, mano. Pegue a nossa frente. Já dá para ver. E eu já caí, acho que umas duas vezes de moto, mano. O amarelinho, como a gente chama, subindo aqui um trecho de calçamento, e é logo depois do sítio Jucá, já rumo à Serra da Palmeira. Passando do ônibus até para ver, num ângulo diferente, como é difícil o acesso, Palmeiras, um verde encantador, e dá para ver o ônibus subindo, pegando no outro ângulo os desafios da máquina. Carro, tração 4x4, um verde exuberante, num desafio diário, de segunda a sexta-feira. Compromisso do motorista, responsabilidade na condução de vidas. São itapageenses, crianças, professores, seguidores da escola, que tropegam por aqui todo dia. Mais uma parada para desembarque, e vamos rompendo a serra. Curvas sinuosas, ladeiras desafiadoras, família que espera o filho que chega da escola. Crianças que merecem todo zelo, todo cuidado. A recomendação interessante, do zelo e do cuidado, sigamos a estrada. Serra acima, serra abaixo, são subidas e descidas, em meio a esse verde bonito. Mas agora, as crianças vivem tão longe da escola desse jeito. Até eu seria a última pessoa a perguntar isso, porque na minha escola é exatamente o mesmo. Como parece que a escola está num moro assim, quando você para na escola, você consegue ver a comunidade ao redor. Você consegue ver a distância que as crianças percorrem, para você conseguir notar as casas das famílias das crianças, na comunidade aí, muito distante. Muito distante. O pior é que não tem nem, tipo, transporte, assim, para elas se locomoverem. Andam a pé, e muitas das vezes, muitas crianças não têm nem chinelo para vir com eles na escola. É uma situação realmente muito difícil. que não cansa a vista da gente. A estrada de serra é bem diferente da estrada do sertão. É feita de desafios. A produção de banana, as fruteiras vão ficando para trás, e a subida segue. A estrada avança. Como disse, são subidas e descidas. paradas para que a família venha recolher os seus entes queridos, crianças que frequentam o turno da manhã na escola Prodêncio Pereira Passos. Deixam o som do ambiente ecoar entre nós. E quase que passam pelo caminho mesmo, tipo, passaram de casa mesmo, a deixar as crianças. É feito tudo com muito zelo, com muita calma, e o devido cuidado. A atenção para com o ser humano. O motorista merece o nosso reconhecimento. O zelo, o cuidado com a máquina, na condução, de crianças, e de servidores da escola, que dia a dia, fazem o mesmo percurso. E tome serra, tome descida, tome subida, lama, serra de lisante, pedras gigantescas. Caraca, de verdade, tenho que parabenizar o motorista, porque alguma coisa aconteceu com o carro, as crianças vão estar desamparadas, porque se mesmo assim irem para a escola, a distância é muito grande. Muito cuidado, passagens estreitas, que precisa de habilidade, e de muita responsabilidade, da parte do condutor. O carro é bom, o Caminhos da escola tem essa vantagem, carros forçantes, adequados para esse tipo de desafio. Olha que passagem estreita, passa praticamente roçando a pedra gigantesca, que está aí como obstáculo a ser vencido. É praticamente... Matéria interessante para você conhecer as dificuldades da serra. Alunos com cinto de segurança, todos protegidos, e a viagem segue. Subida difícil, passagem em meio às correntezas d'água. É uma serra fresca. Programa Caminhos da escola. a palmeira, e o sítio São João também. O cascalho é que é difícil de ser superado. Pedra solta, pedra firme, pedra fincada, pedra como desafio nas curvas sinuosas, e mais uma subida, bem íngreme, e bem difícil. Mas a máquina vence. A condução... Cara, tipo, o cara vai levar as crianças nas manhãs, e depois retorna para deixá-los em casa, é isso? Deixa aí nos comentários. Idosa do motorista, precisa ser destacada. Rompendo o bananal, rompendo as fruteiras, veio o amarelinho do Caminhos da escola. Serra da Santana, Serra da Palmeira, e do São João. É bacana esse tipo de momento que a gente tira para mostrar a beleza da nossa serra, mas também o compromisso de fazer transporte escolar numa região tão difícil. No sertão precisa também de responsabilidade, precisa de habilidade do condutor, de carros devidamente adequados. Mas na serra tudo é muito mais difícil. O desafio é muito maior. Estradas estreitas, subidas em material que não é a pissarra, é uma argila que desliza e que precisa de muita habilidade, de muita calma. O verde é simplesmente lindo, é encantador. E vem roncando a fera, o amarelinho é forte. Caraca, em dias de chuva, eu não quero nem imaginar a luta aqui, mano. O Caminhos da escola. O município é Itapajé, a serra é Santana, região produtora de banana, de fruteira, muito fresca, Serra Verde, bem aconchegante. e as crianças vão voltando para casa. Chegaram as crianças. Aí já praticamente 11h40 desta manhã de terça-feira. Bem próximo já do fim da rota. Até onde tinha estrada, o amarelinho foi. Bem conduzido, com responsabilidade, com muito respeito ao ser humano. Final de rota. Já chegando a Serra da Palmeira, bem pertinho do limoeiro, nascentes d'água que caem no açude do município de Itapajé, no açude do Ipum, do João Líria Magalhães. Aqui nascem as águas. Serra da Palmeira, de São João, sítio limoeiro, cima da serra, muita pedra, muita pananal, nascentes d'água, aqui permanentemente jorrando o líquido precioso. É final de estrada. É final da rota. Fomos até onde foi possível transportando gente, alunos, gente que busca o conhecimento e que aprendeu para vencer na vida. Expressão de cidadania. Bacana. Eu agradeço pela audiência, pela calma de acompanhar esse nosso vídeo, superando desafios nesta serra tão linda que é a Serra de Palmeira, de São João e de Santana. Um abraço, minha gente, parabéns ao motorista, grande profissional que conduz os alunos no dia a dia. Pronto, aqui é o final da rota. É só até onde que dá para o carro ir. aí eu fico aqui parado até 12h10, o pessoal desce das Palmeiras, eu pego ele e vou descendo de novo para a escola. Aqui acaba a rota. Ok, então aqui eles viram do turno da manhã, então vai ter que esperar os alunos do turno da tarde. E como eu percebi aqui, parece que as crianças moram um pouco mais longe, então ele vai ter que esperar as crianças virem até o local onde tem estrada para poder pegar o carro e poder ir para a escola. Meu, gostei dessa iniciativa, gostei. Gostei mesmo, porque dá para ver que é muito distante da escola. É muito distante da escola para uma criança. Realmente as crianças acho que não iriam aguentar. Se não fossem, por exemplo, acompanhadas por um, pelo encarregado, por algum familiar indo sozinhas à escola, acho que não iriam aguentar muito tempo. Acho que iriam desistir. O que acontece muito lá na minha escola, as crianças já desistem por causa da distância, né? E é uma situação muito complicada. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos nos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até o próximo vídeo. Fui.